Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Foi um jogo eletrizante entre o primeiro de gostos que entrou muito bem na partida, mas viu-se a desmoronar com os primeiros golos. Qual é a análise final que tem desse jogo e aproveita também para dar já a nota do árbitro e o negativo e o positivo do jogo? Só para fazer um resumo já. Muito rapidamente diria que nesse jogo a contar para a vigência de uma terceira jornada entre o Gelson e o Futebol Clube, que era na altura o terceiro classificado, agora o segundo, com 48 pontos de seco com a Academia de Futebol Clube de Angola, e o primeiro de agosto, que era na altura o terceiro classificado. Era um dervito, um resultado imprevisível, uma imprevisibilidade no resultado e também uma rivalidade naquilo que tens entre os dois clubes. Não vem aqui à tona, mas podemos abrir um parênteses para recordar a transferência de título-vumbo do Gelson para o primeiro de agosto, que está em tribunal e vamos aguardar a sentença, quando será, mas voltando ao jogo, dizer que o primeiro de agosto entrou melhor, mas peca porque não teve eficácia, mas foi a equipa do Gelson que aos 14 minutos, depois de uma certa insistência, inaugurou o marcador através de José, que foi o melhor jogador em campo na eleição feita pelos internautas, nós também demos o nosso contributo, obviamente, e não se fez rogar, a equipa fechou muito bem o espaço, não permitiu que o primeiro de agosto chegasse até o último terço com alguma eficácia e aos 24 minutos o José mais uma vez levou o marcador para 2 a 0, resultado que chegou até os fins dos 45 minutos. Na segunda parte, a equipa do primeiro de agosto esteve mais focada, mais comprometida, levantou a cabeça e aos 46 minutos, um minuto depois de ter iniciado a partida, António reduz a vantagem e relançou o jogo. A verdade é que a equipa do primeiro de agosto não se fez rogada, chegou mais vezes à baliza adversária, mas foi o primeiro de agosto que, num remate fora da área, no meio da rua, começou de exército com o time e levou o marcador para 3 bolas a 1, resultado que chegou ao fim dos 90 minutos. A equipa do Gelson venceu e convenceu, foi indiscutivelmente a melhor equipa em campo, com esses 3 pontos conquistados. Aliás, como disse inicialmente, são aqueles 3 pontos que valem mais do que 3 pontos, porque, devido a rivalidade que vivem os dois clubes, dizer também que, e isso já no que tens o comportamento da equipa dele atrás, é verdade que, aos 21 minutos, houve um castigo máximo assinado pelo árbitro albino, o Sabino de Carvalho, que, no nosso entender, foi perdoado pelo primeiro de agosto, porque, no nosso entender, como dizia José, foi carregado pelo Neonel, defesa central da equipa do Gelson, mas o árbitro deixou de jogar. Isto foi, de facto, e vimos com as imagens televisivas, que o árbitro Sabino de Carvalho vacilou, feriu com a verdade esportiva, não marcado aquela grande penalidade. Uma, e, mais, o jogo percorreu, e é verdade que, aos 76 minutos, houve, de facto, uma outra grande penalidade, carregada por, o mesmo José foi carregado na grande área, mas que, no nosso entender, o árbitro devia deixar de jogar. Portanto, isso, houve aquela contradição. Certo, certo. Porque o que o árbitro Sabino de Carvalho demonstrou é que conhece muito bem a lei do jogo, mas tem tido, ou teve, dificuldade na interpretação do jogo, porque o futebol é um jogo de contactos. Portanto, ele não teve uma boa decisão na nossa decisão, realmente foi um castigo máximo, que também não foi cobrado com êxito por José, que foi incompetente, e o guarda-redes do Vitor, o guarda-rede do primeiro de agosto, foi pôr de mérito para o guarda-redes, com muita competência. O negativo do jogo, podemos dizer que não houve assento de realçar, é verdade que não houve casos dignos de realça, e no campo de geral, Sabino de Carvalho e a sua equipa saem do estado da cidade desportiva, num jogo entre Gelson 3, 1º de agosto 1, com a nota 3. Foi uma arbitragem regular, podemos assim dizer, por isso é que leva a nota 3, mas que tem que recuperar, tem que, é verdade, ter maior perceção na interpretação de alguma jogada, porque houve também algumas questões técnicas que também foram dúbias, e também no capítulo disciplinar, mostrou realmente algumas capitulinas amarelas, que o nosso intendente devia deixar de jogar, não havia motivo para o lugar. Mas o árbitro tem o poder discricionário, portanto, ele, no seu entender, na sua interpretação, viu que eram cartões para calcionar do ponto de vista, no aspecto técnico e no capítulo disciplinar, mas esperamos que o árbitro Sabino de Carvalho e a sua equipa, nos próximos jogos, façam uma arbitragem exemplar. Muito obrigado, foi então a conversa com o Saki Santos, foi a conversa com o Saki Santos, o comentarista em serviço, a dar uma nota 3 para a equipa de arbitragem, elas que saíram daqui com uma nota 3, nós somos a TV Belas, lembrando que hoje nós completamos mais um ano de existência no seu todo, são 11 anos de existência, nós somos a TV Belas, estamos aqui para dar, para servir, para mostrar aquilo que somos capazes. Então, você que é empreendedor, você que é empresário, é na TV Belas que você tem a maior oportunidade de relançar, de lançar, de expandir a sua marca. Então, não hesite, contacte-nos no Facebook, no WhatsApp e também no Instagram. Narrou para vocês o jogo entre Gelson Futebol Clube 3, 1º de Agosto B1, Nicolau Humani esteve nos comentários Saki Santos. Nós ficamos por aqui, na promessa de voltarmos na próxima oportunidade. Fique conosco, fique com a TV Belas. TV Belas, juntos criamos a nossa história.